Quando você não santifica a sua sexualidade para Deus, quando você não vive a sua sexualidade de acordo com a vontade de Deus, a consequência disso é não ver a Deus, você não consegue enxergar Deus. E esse é um problema, muitos jovens começam dentro da igreja a viver uma sexualidade contrária à vontade de Deus, e daqui a pouco ele não percebe mais Deus, ele não consegue mais entender Deus, ele não consegue mais perceber a presença de Deus, perceber a palavra de Deus, e vai ficando apático, vai ficando descrente, e termina caindo fora por causa disso, aí ele não percebe. Mas será que Deus existe mesmo? Bom, ele existe. O problema não é se ele existe ou não, o problema é se você consegue vê-lo ou não. E sem a santificação, ninguém verá a Deus. Portanto, se você não se santifica, você não vê a Deus. Gente, nós estamos bem atrasados, então eu vou dar uma palinha para vocês rápida, qual é o texto que eu escolheria para esse assunto. Gênesis 1, 27 e 28. A gente fala muito hoje de ideologia de gênero, e a igreja diz assim, horrorizada, ideologia de gênero não pode. Não, nós temos ideologia de gênero. A igreja tem uma ideologia de gênero. Ideologia de gênero significa um entendimento de como o gênero funciona, de como a sexualidade funciona. Então a igreja tem uma ideia de como ela funciona. Não é ideologia de gênero do mundo, porque essa é uma filosofia, uma ideia do mundo. Nós temos uma ideologia de gênero e o capítulo 1 de Gênesis, versículos 27 e 28, explica muito bem essa ideologia de gênero. Criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse. Sejam vértices. Então, três elementos da nossa ideologia de gênero. Primeiro, criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Criou Deus, o ser humano. Como é que ele criou o ser humano? Ele criou o ser humano, homem e mulher. Aí, no VI, que é a tradução que eu estou usando, ela suaviza um pouco, porque o certo seria traduzir como a Ara traduz macho e fome. Portanto, o que a gente tem aqui é uma explicação de como se define a nossa identidade sexual. Identidade sexual se define pela sua biologia. Se você nasceu com pênis, é homem. Se nasceu com vagina, é mulher. Não tem dificuldade por isso, não é? Então, o seu corpo define a sua identidade sexual, não é? Ele sai lá no banheiro, mulher, no meio da perna, e você já vai saber se você é homem ou se você é mulher. Não tem dificuldade nenhuma com isso, não é? Essa é a ideologia bíblica sobre nossa identidade. Mas aí, ela define o nosso interesse sexual. Qual que é o interesse sexual com a humanidade desse mundo? Então, isso diz, sejam férteis. Deus usa para eles, sejam férteis. Mulher com mulher não é fértil. Homem com homem não é fértil. Portanto, isso define o nosso interesse como heterossexual. Ou seja, você precisa se interessar, deve se interessar por uma pessoa do outro sexo. Ou seja, de modo que sejam férteis. E, finalmente, multiplique-se. Multiplique-se e estabelece o interesse sexual. Ou seja, o plano de Deus, a ideologia de gênero de Deus, estabelece o interesse sexual. Não é errado ter o interesse sexual. Obviamente, ele precisa estar conciso dentro de um relacionamento segundo a vontade de Deus. Mas o interesse sexual é necessário, porque senão não tem multiplicação, não é? Ou seja, aqui está pressuposto a necessidade de fazer sexo. Portanto, o conceito de ser ex, de ser assexual, também não se encaixa dentro da ideologia de gênero. Porém, veio o pecado e distorceu a criação de Deus. Por isso, nós lidamos, hoje, com diversos problemas nessa área da sexualidade. Em função da distorção que aconteceu. Ok? Essa é a simbologia de gênero bíblica. É isso que está escrito na palavra de Deus. É isso que está acontecendo na palavra de Deus. É isso que está acontecendo. Obrigado.